Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem, com a graça de Deus. Hoje eu venho com o passo a passo deste casaquinho pra vocês. É um casaquinho maior. O pessoal havia pedido pra mim fazer uns tamanhos maiores, né? E esse daqui, ele é pra um bebê de 3 a 6 meses, tá bom? Então, ele é unissex, esse modelinho, eu fiz nessa corzinha lilás. E aí, assim, ó, a medida dele, gente, ele ficou daqui até aqui, ele tá com 28 centímetros. Daqui de cima da golinha aqui, até aqui embaixo, ele tá com 31 e cada manguinha dessa, ela tá com 25, tá? Então, às vezes, vocês já querem saber quanto que ficou a medida, ficou essa daí, tá? Eu usei, comprei o novelinho de 100 gramas, usei praticamente 90, 95 gramas, tá? Então, um novelinho de 100 gramas dá tranquilo. Eu vou mostrar um outro modelinho pra vocês, é o mesmo modelinho, só que eu fiz ele em tonzinhos mesclado, ó. É o mesmo modelo, tá, gente? Desse daqui, porém, esse aqui eu quis fazer numa cor só, mas esses daqui, ó, o mesmo modelinho, que já é uma encomenda, aí a pessoa fala, faz ele agora mescladinho. Então, ó, no passo a passo, eu vou tá ensinando vocês a como você está trocando de linha, né? Tá trocando a corzinha, ó, esse tom de azul que bonitinho que ficou também, né? É o mesmo modelinho que eu vou tá ensinando, porém, vocês podem fazer essa opção de fazer ele em duas cores, três cores, tá? Ó, fica muito bonitinho, ó, na manguinha também, você pode fazer ela mescladinha assim, e fica um charme, fica belezinho. Os botões, vocês podem colocar botões de fora a fora, até aqui embaixo, mas nos meus casaquinhos, eu gosto de colocar três botões, que as mamães falam que facilita pra desabotuar, né? Esses três botõezinhos. Então, no passo a passo, eu vou tá ensinando esse daqui, modelinho simples assim, tá? Sem trocar de cor, nada. Ele numa cor só, pra vocês terem opções também de fazer em outras cores. Ou se vocês quiserem fazer mescladinho assim, também dá pra fazer, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem da aula, tá bem explicadinho aí, tá bom? E pra você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, se puder, compartilha, tá bom? Vamos lá, então, pro passo a passo. Vamos lá, então, pessoal, fazer o nosso casaquinho. Aqui, ó, a lãzinha que eu vou tá usando, é a mais bebê da Círculo, tá? Esta cor que eu escolhi é a cor Alfazema Lilás, a numeração dela é 6140, tá? Se acaso vocês quiserem fazer no mesmo tom, é esse daí que eu tô passando, tá? Nós vamos iniciar fazendo um cordão com 60 correntinhas, tá bom? Façam aí o cordãozinho de vocês com 60 correntinhas bem soltinho, tá, gente? Como eu gosto de sempre falar pra vocês os meus trabalhos, eu gosto de fazer sempre muito bem soltinho, porque no final, depois, o trabalho fica bem fofinho, tá? Fica muito gostoso. Então, começa já, então, fazendo as suas correntinhas bem soltinhas. Fez as 60 correntinhas, você sobe mais uma. Ah, esqueci de falar pra vocês, tá? Ó, a agulha que eu tô usando é a agulha de número 3, tá bom? Minha agulha número 3, a Soft da Círculo. Fez as 60, fiz aqui já mais uma correntinha, nós vamos contar desse pontinho da correntinha e vamos vir no terceiro e fazer um meio ponto alto, tá? Então, uma, duas, vem na terceira, deu a laçadinha, o meio ponto alto a gente faz desta forma, ó. Ficou com os três na agulha, agora a gente puxa esses três de uma vez. Dá a laçada, vem na próxima correntinha aqui de base, introduz a agulha, ficamos com três fiozinhos na agulha, vamos tirar os três de uma vez. Sempre bem soltinho, tá? Laçada, vem no próximo, meio ponto alto, ó. Novamente. Ficou com os três na agulha, tiro os três de uma vez. E assim, nós vamos estar fazendo por toda essa carreirinha, tá? Nesses 60 pontos, nós vamos estar fazendo até chegar lá no final. Eu volto com vocês... Quando chegar aqui no finalzinho. Olha, fiz aqui, então, ó, a minha carreira inteirinha, com os meio ponto alto, tá? E agora, eu já coloquei as divisões que eu vou estar explicando pra vocês, tá? Então, olha, já fiz um desenho aqui pra estar ajudando também vocês, tá? Como nós temos 60 correntinhas, então, a divisão dele ficou... Dez pra cada frente, dez para a parte do ombro, e a vinte para as costas, tá? Então, essa vai ser a divisão que nós vamos estar fazendo em cada cantinho desses. É onde a gente vai estar colocando depois os nossos aumentos, tá? Então, aqui eu já fiz. Vocês vão atentar... Quando vocês contarem dez, coloca o marcador no décimo. Conta dez, coloca o marcador no décimo, tá? Contou os vinte, e aí você coloca no vigésimo, e assim, a hora que chegar aqui nesse décimo, coloca no décimo, tá? Porque às vezes tem alguns trabalhos que a gente faz, conta dez, aí pula, e no próximo, não, esse não, tá? Então, vamos lá, então, ó. Chegando aqui no finalzinho, a gente faz, então, três correntinhas. Vira o trabalho, vem aqui no mesmo pezinho, ó, aqui onde subimos essas três correntinhas, aqui, ó, e faça outro ponto alto aqui. Aí, ficou assim, esses dois, tá? Pula esse próximo, vem aqui no outro, e faça dois pontos altos no mesmo lugar. Pula um pontinho de base, vem no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Pula um pontinho de base, vem no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, nós vamos ficar aqui com dois pontinhos pra gente pular, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um, dois, vem aonde a gente está com o marcador, nós vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas... E vamos vir aqui aonde tá o marcador e vamos prender com ponto baixo. Sobe duas correntinhas, pode tirar o marcador agora. Volta aqui no mesmo lugarzinho, onde subimos as duas correntinhas, onde prendemos a linha, ó, e faça essa argolinha aqui, ó, com ponto baixo. Ó, tá? Ficou aqui essa argolinha aqui que nós vamos usar pra fazer a próxima carreira no nosso aumento. Faça duas correntinhas. Vamos pular dois pontinhos, igual pulamos aqui, pula dois, vem no próximo e faz dois pontos altos aqui. Pula um pontinho de base, vem no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Pula um pontinho de base, vem no próximo... Dois pontos altos também. Pronto, chegando aqui agora, ó, temos esses dois pra gente pular e vamos fazer um ponto aqui, duas correntinhas e vamos prender aqui, ó, com ponto baixo aqui, onde tá o marcador. Duas correntinhas, pode tirar o marcador. Volta aqui no mesmo lugarzinho, onde estava o marcador, e faça um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos pular dois pontinhos de base, vem no próximo... Opa, esqueci de dar uma seta. Pula dois pontinhos de base, vem no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Vai ficando assim, ó. Essa parte que fizemos é a parte da frente, essa aqui é a do ombrinho, e agora nós vamos fazer a parte das costas, tá? Aqui nós tínhamos quatro, aqui são três, na parte das costas agora vai ser oito grupinhos dessas de dois, tá? Pra vocês, as meninas que já pegaram, então, é quatro na frente, três no ombro, oito na parte das costas, e essas duas aqui vai ser igualzinha, tá? Igual nós fizemos aqui. Então, vamos continuar aqui, ó. Fez os dois pontos altos, pula um pontinho de base, vem no próximo e faça dois pontos altos. Eu vou fazer mais um com vocês aqui, e aí eu volto a hora que eu terminar os oito, tá? Então, ó, tô fazendo o segundo, um, dois, pula aqui, ó, no segundo, e faça dois pontos altos. Tá? Já fiz três, eu vou fazer os meus oito aqui e já volto. Prontinho, ó, fiz aqui, então, os meus oito grupinhos, né, de dois pontos altos juntos. Agora, aqui chegamos, então, onde tem os dois pontinhos, né? Nós vamos pular, vamos fazer antes as duas correntinhas, vamos pular esses dois pontinhos de base, vamos vir onde está o marcador e fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntinhas, tira o marcador, volta no mesmo lugarzinho do marcador, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois pontinhos de base, vem no próximo e faça dois pontos altos aqui. Então, essa daqui é a parte onde vai ter três, tá? Três grupinhos de dois pontos altos. E depois, a parte da frente é onde vai ter quatro. Aqui, ó, já fiz os meus três da parte do ombrinho, vamos pular os dois pontinhos, vamos vir aonde está o marcador, opa, duas correntinhas. Vamos vir aonde está o marcador e prender com ponto baixo. Duas correntinhas pra fazer a argolinha. Vamos tirar o marcador. Volta onde estava, vamos prender com ponto baixo, fazer duas correntinhas. Vamos pular dois pontinhos de base, vem no próximo. Faça dois pontos altos no mesmo lugar. Pula um pontinho, vem no próximo. Dois pontos altos. Pula um pontinho, vem no próximo. Dois pontos altos. E olha pra vocês verem como que dá certinho a quantidade, né? Ó, conforme a gente vai pulando desta forma, dá certinho. Então, pula um, vem aqui no próximo e vamos fazer os últimos dois pontos altos. Aí, fica destas, deixa eu tirar essas marcadoras aqui pra não confundir. Aí, fica assim desta forma, tá, gente? Ó. Aqui onde fizemos essas argolinhas é aonde a gente vai tá fazendo os nossos aumentos agora na próxima carreira. Então, as próximas carreiras vai ser tipo assim, ó. Essa que nós fizemos é essa partezinha aqui, ó. Tá? A parte da frente a gente tem um, dois, três, quatro, tá? Aí, a gente vai começar a fazer esse nosso motivo. Ó, essa aqui é a partezinha do ombro, ó. Tem um, dois, três. E depois, já vem com o relevo, né? E vem com a partezinha das costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, a partezinha da argolinha, pra depois fazer o relevo. E aqui, ó. Três também do ombro. E mais um, dois, três, quatro da partezinha da frente, tá? Então, agora, na próxima carreira, nós vamos começar a fazer este relevo, tá? Que é bem legal de fazer, porém, ele é muito, tem que prestar bem atenção, tá? Pra ele ficar com esse, ele fica meio que puff aqui assim, ó, bem altinho. Então, mas tem que prestar bem atenção, tá? Mas eu vou explicar pra vocês direitinho. Então, vamos lá, então. Vamos lá, então, ó, começar a fazer a parte que vai ser o nosso aumento, tá? Então, ó, chegou no finalzinho, depois que nós fizemos essa parte da argolinha, tá? A carreira da argola. Então, sempre eu vou tá falando a carreira da argola e a carreira do aumento, que vai ter o nosso relevo, tá? Então, nós vamos fazer agora a carreira do aumento, que é o nosso relevinho ali. Sobe três correntinhas. Vira o trabalho. Vem aqui dentro, ó, onde tem esse que nós fizemos dois pontos altos aqui, né? Vem aqui dentro dele e faça outro ponto alto aqui, ó. Desta forma. Agora, ó, cada grupinho desses que nós fizemos, né, ó, cada grupinho desses que nós fizemos, os dois pontos altos vai ser sempre dentro, tá? Ó, a gente vai colocar os dois pontos altos dentro dele. Nesse último, que vai ser sempre, em todo o trabalho, nesse aqui, próximo do relevo, vai ser três. Depois que fez o relevo, no próximo também é três. Então, vocês atentem pra isso, tá? Antes do relevo, põe três. Depois do relevo, que é o nosso aumento, coloca três também, tá? Aí, segue fazendo. Sempre antes a gente coloca três. E depois a gente coloca três pontos altos também, tá? Então, vai ser assim, ó. Já fizemos aqui esses dois. Vem aqui no próximo, onde tem os dois pontos altos, vem dentro dele aqui, ó. Coloca dois pontos altos. Bem soltinho, tá, gente? Ó, a lãzinha bem suave, fofinha. Ó, vem no próximo, dentro dele aqui. E dois pontos altos aqui também, bem soltinho, ó. Agora, fica mais fácil de segurar, porque no início é ruimzinho de segurar, né? Agora, já fica mais facinho de segurar, e a gente consegue já deixar a lã bem soltinha. Então, ó, esse daqui, que é o próximo do relevo. Nesse, a gente coloca três. Então, ó, um ponto alto, dois, e três. Tá? Então, fica assim. Ficou esses três assim, e agora, esse último com três. Agora, gente, é a parte que nós vamos tá fazendo o nosso aumento, que eu chamo de relevo, né? Que é o relevinho que vai ficar, essa partezinha aqui, ó, tá? Então, prestem bem atenção, tá? Ele é meio chatinho de fazer, mas depois que a gente pega o jeito, vai embora. Faz ele uma belezinha. Mas, no início, prestem bastante atenção, tá? Que vai ser assim, ó. Principalmente as meninas que estão iniciando aí, né? Ele não é difícil de fazer, ele só tem que prestar atenção, ó. Você vai pegar, depois que você fez os seus três, dá duas laçadas na agulha. Tá? Vem comigo, gente, ó. Bem facinho. Dentro dessa argolinha que nós fizemos, você vai tirar, ó. Você vai fazer assim. Vai tirar esses dois primeiro, ó. Tirou os dois. Ficou com esses dois aqui também? A gente tem três. Vamos tirar esses dois, ó. E não vamos terminar, tá? Deixa eles aqui. Dá duas laçadas novamente, volta na mesmo lugarzinha aqui da argolinha. E vamos tirar, ó. Tira os dois primeiro. Ficamos com quatro. Tira esses dois. Agora, ficamos com três, nós vamos tirar esses três de uma vez, ó. Desta forma. Novamente, gente, ó. Duas laçadas. Vem aqui dentro da nossa argolinha. E vamos tirar os dois primeiro. Tira dois. Tira dois. Duas laçadas. Introduz a agulha no mesmo lugar. Tira dois. Tira dois. Ficou com os três? Tira os três de uma vez. Fizemos o nosso segundo, tá? São três. Vamos novamente, ó. Duas laçadas. Volta aqui na argolinha. Tira esses dois primeiro, ó. Tira dois. Tira dois. Ficou com esses dois, não termina. A gente tem que ter três. Dá duas laçadas. Introduz no mesmo lugarzinho. Tira dois. Tira dois. Ficou com os três? Agora, tira essa turminha tudo de uma vez, ó. E esse é o nosso relevinho, tá vendo, gente? Ele fica até fofinho aqui. Olha o avesso dele. Ele fica assim, meio côncavo. E esse é o nosso aumento, é o nosso relevinho que nós vamos estar fazendo por todo o trabalho, tá, gente? Ele é muito, assim, ele é fofinho. Depois que você termina, ele é muito fofinho. Agora, ó, vocês fizeram os três pontos altos no início. Depois que fez o nosso aumento, né? A gente tem que colocar aqui também três, tá, ó? Então, vamos colocar aqui três pontos altos. Desta forma. Vem no próximo, aqui no meinho desse, ó. E coloca também dois pontos altos. Agora, esse daqui, ó, já é próximo do nosso relevo, tá? Então, aqui a gente já coloca três pontos altos aqui, ó. Desta forma, tá, ó? Então, nós ficamos com três pontos altos aqui nessa ponta. Ficamos com um solitário aqui, um sozinho com dois pontos altos. E agora, aqui é com três, tá? Vamos lá, então, ó, fazer o nosso relevo aqui, tá, ó? Já temos aqui os nossos três, né? Aí, a gente dá as duas laçadas. Vem aqui dentro da argolinha. Aí, tira dois. Tira dois. Duas laçadas. Volta na argolinha. Tira dois. Tira dois. Ficou com os três. Tira os três de uma vez. Duas laçadas. Dentro da argolinha. Tira dois. Tira dois. Duas laçadas. Volta na argolinha. Tira dois. Tira dois. Ficou com os três. Agora, tira os três de uma vez. Duas laçadas. Vem aqui dentro e tira dois. Tira dois. Duas laçadas. Tira dois. Tira dois. Ficou com os três. Tira os três de uma vez. Fizemos o nosso outro aumento, nosso outro relevinho, tá? Depois que fez ele, a gente tem que fazer três pontos altos no próximo, né, ó? Um. E três. Agora, aqui na parte das costas, ó, nós vamos fazer sempre dentro deles aqui, dois pontos altos. Sem correntinha nem nada, tudo direto, ó, faz os dois pontos altos dentro desses outros dois que a gente já tinha, né? Chegando aqui, então, próximo do nosso relevo, ó, aqui é a hora de colocar três. Três pontos altos. E vamos fazer o nosso relevinho aqui, ó. Duas laçadas na agulha, vem dentro da argolinha, tira dois e tira dois. Duas laçadas, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três de uma vez. Duas laçadas, tira dois, tira dois, duas laçadas, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três de uma vez. Vem aqui no próximo, vamos colocar os três pontos altos aqui, né, ó. Nesse daqui a gente coloca só dois pontos altos. E agora, nesse próximo, já é hora de colocar três aqui dentro, né, ó. Três pontos altos. Vamos, então, fazer o nosso último relevinho aqui, ó. Tira dois, tira dois, tira dois, duas laçadas, tira dois, tira dois, vamos ficar com os três. Deixa eu pegar o último fiozinho aqui que eu não peguei e tira os três de uma vez. Duas laçadas, tira dois, tira dois, duas laçadas, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três de uma vez. Duas laçadas. E ele vai ficando bem bonito esse ponto. Agora, ficou com os três, tira os três de uma vez. E agora, aqui é a hora da gente colocar os três pontos altos aqui. E nesses daqui a gente coloca apenas dois pontos altos, né, ó. Ele é muito gostoso de fazer, viu gente? Depois que a gente pega o jeitinho agora, nas próximas carreiras, vocês vão ver. É rapidinho, nem demora também. Ó. Então, aqui estão os nossos quatro... Aumento, os nossos quatro relevinho, ó. Tá? Muito bonitinho, muito fofinho. Depois que vocês terminarem, vocês vão ver que gracinha que fica, gente. Tá bom, meus amores? E agora, nós vamos começar a nossa próxima carreira, que é a hora que nós vamos fazer a parte das argolinhas de novo, né? Então, fizemos o relevo e agora a próxima, nós vamos fazer a parte da argolinha. Chegando aqui no final, vamos subir as três correntinhas. Vira o trabalho. Vem aqui dentro, ó, onde tá os dois pontos altos. Faço outro ponto alto. Nessa próxima também, ó, dois pontos altos aqui dentro. Esse também. Agora, nesse daqui, ó, é onde nós fizemos os três pontos altos no mesmo lugar, né? Então, nós vamos fazer dois pontos altos de um lado e dois pontos altos do outro, tá, ó? Então, aqui dentro. Nesse daqui, dois pontos altos. E no outro ladinho aqui, também dois pontos altos, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa argolinha. A argolinha, a gente faz duas correntinhas. E agora, ó, nós vamos, vamos abrir aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Nós temos três, né, ó? Três aqui. Então, vem nesse daqui e prende com ponto baixo essas duas correntinhas. Sobe mais duas correntinhas. Vem nesse aqui do lado, ó, e prende aqui com ponto baixo também. Desta forma, a gente já tem aqui a nossa argolinha. Duas correntinhas, ó. E já vem aqui aonde tem esses três pontos altos e vamos colocar dois pontos altos de um lado. Dois pontos altos aqui do outro ladinho. Quase assim. Aqui já tá a nossa argolinha, ó. E vamos continuar aqui, ó. Nessa daqui a gente coloca dois pontos altos, porque na próxima a gente já vai fazer... Os outros dois do lado. O que a gente tá fazendo aqui, na verdade, ó, nesse daqui onde tem os três, é onde a gente vai tá aumentando, né? Então, esse aqui faz parte do relevo e esse aqui também, que é onde a gente tá ampliando o nosso casaquinho, né? Então, cada vez que a gente faz aqui mais dois de cada lado, a gente tá aumentando o nosso casaquinho. Um, aqui é dois. Um, aqui é dois. Um, aqui é dois. Um, aqui agora, onde a gente vai fazer em cima desse relevo a nossa argola. Faz duas correntinhas. Vem aqui nesse daqui, prende com ponto baixo. Duas correntinhas. Vem no do lado. Prende com ponto baixo. Faz duas correntinhas, agora estamos aqui onde tem os três pontos altos, vem nesse do lado, põe dois pontos altos aqui. Dois pontos altos do lado. E assim nós vamos fazendo por toda essa carreira, tá, pessoal? Ó, dessa mesma forma aqui, nós vamos fazer até chegar aqui na ponta, tá? Eu vou continuar fazendo a minha aqui, ó, que agora nós chegamos aqui nessa parte das costas, então, sempre dois pontos altos. E quando chega ali aonde tem os três, vocês só colocam dois em cada lado, tá? Façam igualzinho, eu fiz nesse daqui, e eu volto com vocês aqui na pontinha. Olha, pessoal, fiz aqui, então, ó, a minha carreirinha, né, das argolinhas. Eu tinha parado com vocês aqui na parte das costas que eu ia fazer, né? Aí, fiz a parte das costas, fiz aqui essa parte do ombrinho, ó, onde tem essa argolinha. Este outro, e já estamos aqui na pontinha. Agora, nós vamos fazer de novo a carreira que é a carreira do relevo, tá? Desse daqui, que nós vamos fazer aqui dentro dessas argolinhas que nós fizemos. Então, vamos lá, ó. Chegando aqui no final, vocês sobem as três correntinhas. Virou o trabalho. Vem nessa parte aqui de dentro, ó, onde tá os dois pontos altos, vem aqui dentro e faça outro ponto alto. E aí, nós vamos fazendo, ó, dois pontos altos dentro de cada esses pontos altos que fizemos de baixo, ó, né? Dentro de cada um desses daqui, nós vamos fazendo. Até mesmo nesses que nós fizemos o aumento, ó, que aqui embaixo a gente tinha três. E agora, a gente fez dois, né, ó? Só chegando nesse último aqui que a gente vai fazer três, que é antes do relevo. Então, lembrando sempre que antes de fazer o relevo são três pontos altos aqui dentro. E depois que fez o relevo, a gente, nesse próximo, a gente faz três também. Então, vamos lá, eu vou com vocês aqui, ó. Dois. Aqui também, dois pontos altos aqui dentro. Nesse daqui também, dois pontos altos. E agora, nesse próximo aqui, que já vai ser pra fazer o relevo no outro, né? Então, a gente coloca três. Três pontos altos, ó. Agora, nós vamos fazer o nosso relevo, né? Então, vamos aqui, ó. Dentro da argolinha, duas laçadas, vem dentro da argolinha e vamos lá, ó. Tira dois, tira dois. Duas laçadas, volta lá na argolinha, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três de uma vez. E vamos lá, tira dois, tira dois. Duas laçadas, volta lá, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três de uma vez. Vamos lá, tira dois, tira dois. Tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três de uma vez. Já temos aqui, então, o nosso motivinho aqui, tá? Ai, gente, devia ter um negócio bem mais fácil pra desenrolar esses novelinhos da lã, né? Tem hora que ela enrosca. Então, vamos lá, ó, terminou o nosso relevo, aqui do ladinho é a hora da gente colocar três pontos altos aqui nesse, onde tem os dois pontos altos, né? Então, vem aqui e já faz três pontos altos aqui, que isso representa o aumento do nosso casaquinho. E agora, segue fazendo nesse daqui dois pontos altos, ó. No próximo também, dois pontos altos. Nesse aqui também, dois pontos altos. E nesse daqui, que já vai ser próximo do relevo, nesse a gente coloca três. Então, um ponto alto, dois, quatro e três. E agora, é a hora da gente fazer o nosso relevo, tá? Duas laçadas e vamos lá fazendo, ó. Duas laçadas, tira dois, tira dois, duas laçadas, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três. Temos o nosso outro motivinho. Vamos aqui do lado colocar três pontos altos aqui. Aí, já temos aqui, então, os nossos três pontos altos. E vamos seguir aqui na parte das costas, fazendo dois pontos altos, normalmente aqui, no meio desses outros dois pontos altos. E essa carreira, gente, vai ser assim, né? Até lá na ponta. Onde nós vamos estar fazendo sempre esse aumento nas pontinhas, onde que é que a gente faz o relevo. E o nosso trabalho vai ser sempre assim, gente. Uma hora a gente faz uma carreira com as argolinhas, né? E outra carreira a gente faz dessa forma que a gente tá fazendo aqui agora. Que é o nosso relevo. E ele vai tomando uma forma bem fofinha mesmo, muito gostoso de trabalhar com esses pontos. E eu gosto de trabalhar muito com essa agulha, viu, gente? Não sei se vocês gostam de trabalhar com ela. Eu gosto demais de trabalhar com essa agulha, porque essa ponta aqui na cabeça dela, ela é mais arredondada. A lã não fica enroscando, né? Que tem algumas agulhas que enrosca muito. E essa não. Essa eu aconselho pra quem não trabalhou com ela, trabalha com ela pra vocês verem. Né? Ó, fiz aqui os meus três, já é hora aqui de fazer o relevo, tá? Então, essa agulha aqui, gente, ela é muito gostosa. Tem aquela de cabo de madeira, né? Opa, tô fazendo errado aqui, gente. Tem aquela de cabo de madeira, ela é muito gostosa também de trabalhar. Tira dois, tira dois, fiquei com os três, tiro os três de uma vez. Dois, duas laçadas, tira dois e tira dois. Antes eu trabalhava com outra agulha, né? Aí, eu não acostumei. Que ela enroscava muito, né? E essa, essa eu acho que ela desliza melhor. É um pouquinho mais cara, é, mas compensa, viu, gente? Compensa o investimento. Ó, um, dois e três. Nunca esqueçam, tá, gente? De colocar esses daqui, que depois, na próxima carreira, ele faz falta, né? Esses três, porque você tem que fazer dois aqui e dois do outro lado, né? Dois pontos altos desse lado e dois pontos altos desse lado. Então, se vocês não colocam esses três aqui, que representam o aumento, na próxima carreira, ela já vai fazer falta, né? Aí, vocês tem que voltar ao trabalho e colocar três aqui. Então, nunca esqueça. E assim, gente, nós vamos fazendo, eu vou mostrar pra vocês aqui o casaquinho, até quantos nós vamos fazer, tá? Eu vou terminar essa carreira aqui, eu vou mostrar pra vocês até quanto que a gente faz, né? Eu costumo contar esses relevos, né? Deixa eu já mostrar aqui pra vocês, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco relevinho, tá? Pra depois a gente começar a fazer a parte do corpinho. Então, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, são seis, aqui, é que tá, são seis, tá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis desses que nós vamos fazer. E aí, vai aumentando aqui, né, ó, vai aumentando a partezinha das costas, do ombrinho, vão tudo aumentando, tá? Então, nós vamos fazer um total de seis, tá? Pra depois a gente começar a fazer a partezinha do corpinho, tá? Então, nós vamos fazer um total de seis. Nós estamos aqui fazendo a segunda, né, ó. Estamos fazendo o segundo. Eu vou chegar com vocês até aqui no final. E eu vou voltar com vocês depois que eu fizer os meus seis. E aí, ó, não tem segredo mais essa parte aqui, né? Ó, a única é esse daqui, né, que é o relevo, ó, tira dois, tira dois, faz as duas laçadas, tira dois, tira dois, ficou com os três, tira os três, tá? Só esse aqui também que tem que prestar atenção, né, porque no resto do trabalhinho é tranquilo. Tira dois, tira dois, tira dois, ficou os três, tirou os três, tá? Já fiz os três aqui, ó. E agora, eu vou fazer pra parte finalzinha aqui da frente do casaquinho. Aqui sempre a gente coloca três pontos altos, né, ó. E os próximos só dois. Tá bom, meus amores? Eu acho que não tem muito que eu ficar mais aqui fazendo, né, que é repetição, é só repetição, né? Como eu falei, uma carreira de argolinha e uma carreira do nosso relevo. E o casaquinho, ele vai aumentando, aumentando, né, ele vai ampliando. Então, ó, deixa eu só tirar esse daqui um pouquinho, só pra vocês verem aonde a gente tá parando, né? Ó, já fizemos os nossos dois, né? E nós vamos ter um total de seis, tá? Então, eu volto com vocês quando eu atingir aqui os meus seis aqui. Deixar aqui em cima. Quando eu chegar no sexto aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha, pessoal, fiz então as minhas carreirinhas, tá? Todas elas, do mesmo jeito que a gente tava fazendo. E fiz aqui os seis motivos, né? Os seis, ó, os seis relevo, tá? Já coloquei os marcadores que eu vou tá explicando agora pra vocês. Como que nós vamos dar continuidade pra deixar a nossa parte da cava, da manguinha separada. E a gente continuar fazendo aqui a parte do corpinho, tá bom? Então, depois que vocês fizeram aqui essa parte, eu vou até medir pra vocês terem uma ideia, ó. Que tamanho que ficou o meu, tá? Então, ó, eu vou pegar desde aqui da pontinha. Ó, daqui de cima até aqui, ó. Tá dando 13 centímetros, tá? Ó, então, se vocês quiserem ter uma ideia de quanto que ficou, tá? Então, daqui até aqui, tá dando 13 centímetros, tá? Agora, pessoal, ó, eu coloquei os marcadores. Eu vou tá explicando pra vocês como que vocês vão colocar esses marcadores. Reparem aqui no nosso último relevo que vocês fizeram. Nós temos três, né? Você vai pegar o marcador e vai colocar bem no meinho aqui, ó, desse terceiro. Coloca bem no meinho e deixa aqui, tá? Faça com os outros a mesma coisa, ó, tá? Bem no meinho, nesse terceiro, nesse do meio aqui, ó, tá? Ó, mesma coisa, tá? Põe o marcador nesse do meio, onde tem os nossos três aqui. Coloca no meinho, ó, tá? Em todos eles, que aí agora eu vou tá mostrando pra vocês. Pra não ter erro, eu gosto de colocar, assim, nos quatro, que agora a gente vai deixar apenas um marcador de cada ponto, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vem aqui, une um com o outro, ó. Deixa os dois bem próximos, juntinho, assim, ó. E nós vamos tirar um desses marcadores e vamos unir aqui, tá bom? Então, escolha aí qualquer marcador que vocês colocaram, tira um, pega o outro e já une aqui do mesmo jeitinho que tava o outro, tá? Bem no meinho também. E deixa aqui, ó, tá? Opa. Ó, tá? Então, tá aqui presinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Vamos unir. Deixar um do ladinho do outro aqui, ó. Bem centralizadinho. Aí, tira o marcador. Vem com o outro e encaixa aonde você tirou. Vamos mirar aqui certinho, ó. Nesse daqui. Vou deixar os dois viradinho pro lado de cá, que é melhor, ó. Deixa eu só virar esse daqui. Que aí fica até melhor. E assim, nós vamos tá fazendo agora a próxima carreira, que vai ser aonde vai tá preso, ó. Então, as nossas cavinhas, ó. Né? Onde vai ser a parte depois, por último, que nós vamos fazer o ombrinho. Agora, pessoal, vocês viram que o meu casaquinho, que eu tava até mostrando aí pra vocês, que vocês têm essas duas opções. Ou vocês fazem ele mescladinho, ou vocês vão descer aqui com uma cor inteira. Esse daqui, eu vou fazer ele todinho nessa cor, tá? É o tom do lilás. Eu vou fazer ele inteirinho, essa parte do corpo, nessa cor. Tá? Eu não vou fazer igual eu fiz esse, nem o outro verdinho, que é a mesma coisinha, né? Eu fiz ele também mescladinhos. Eu vou tá mostrando pra vocês como que eu emendo, tá? Uma cor na outra, caso vocês queiram fazer, tipo assim, igual eu fiz esse daqui, tá? Então, se vocês quiserem fazer assim, eu vou tá só mostrando aqui pra vocês como que vocês vão tá unindo uma cor na outra, tá? Mas, eu vou seguir esse meu aqui, tudo numa cor só, tá? Porque aqui também, os pontos são iguaizinhos, é o mesmo ponto que nós vamos fazer, tá? Sempre dois pontos altos. Então, pessoal, ó, pra você tá trocando de cor, vocês vão fazer assim, ó. Nós estamos aqui, ó, onde nós finalizamos. Eu subi três correntinhas aqui, vou deixar um pontinho só, porém, ele um pouquinho maiorzinho aqui, pra não escapar o ponto. Então, vamos imaginar, você vai, eu vou fazer com uma outra cor mesmo, né? Então, como que eu faço, Lenita? E agora, pra mim emendar, pra mim fazer de outras cores, né? Vou pegar uma cor qualquer aqui, pegar essa daqui mesmo. Aí, vocês vão fazer assim, ó. Vem com a cor que vocês querem fazer e vocês coloquem aqui na ponta, é a maneira que eu faço, tá, gente? Às vezes, vocês têm outra técnica, outro jeitinho de vocês emendarem o fio. Até se vocês tiverem uma outra maneira mais fácil, deixa aqui depois na descrição do vídeo, ali nos comentários, sei lá. Coloque aí pra mim, da maneira que vocês gostam também de fazer, que é mais prático, ó. Tô dando um nozinho aqui, nessa pontinha, tá, ó. Vou cortar esse daqui, só pra mostrar pra vocês, porém, eu vou voltar depois fazer com essa cor, tá? Ó. Cortei a linha, né, que eu tava usando. Aí, eu venho com a agulha e vou deixar esse pontinho bem próximo aqui, ó. Vou deixar ele bem próximo, bem alinhadinho aqui, ó. E vou pegar essa cor que eu coloquei e vou trazer... Você segura ela, a pontinha da outra, e vem trazendo, ó. Traz, traz, traz ela, ó. Até ela encostar aqui, ó. Desta forma só, tá? Ó, encostou aqui. Tá vendo? É dessa maneira que eu faço, tá, gente? Então, eu acostumei a fazer assim. Aí, você vem com a nova cor que você vai tá usando, sobe as três correntinhas. Um, dois, três, ajusta bem o pontinho, ó, pra ele ficar bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, você começa a fazer, ó. Bem aqui no meinho, você vai colocar mais um ponto alto. Tá? Vem no próximo, coloca dois pontos altos aqui. No próximo também, nós vamos seguir fazendo isso daqui do jeitinho que a gente tá fazendo, né, ó. Sempre dois pontos altos ali dentro dos outros dois pontos altos que nós fizemos. E reparem, olha, que ele fica já bem certinho, ó, a emenda não mostra. Que depois também, aqui nessa parte da lateral, é onde a gente vai tá fazendo, onde vai colocar os nossos botõezinhos. Esses daqui que sobrou esses fiozinhos, depois a gente dá o nozinho, arremata, passa por dentro, tá? Então, fica... Eu gosto de fazer assim, ó, quando eu vou mudar de cor, tá? Se vocês têm outra maneira de fazer, faz do jeito que vocês gostam, tá? E essas carreiras, gente, tipo assim, ó, se vocês querem fazer com outras cores mesmo... Essas carreirinhas que eu fiz, vocês fazem da maneira que vocês querem. Então, vou fazer uma só, uma assim, uma assim, vou fazer outras, né? Aqui, eu fiz cinco carreiras aqui. Então, ah, eu vou fazer três, vou fazer duas, vai do gosto de vocês, tá, gente? Na manguinha, mesma coisa, tá? Vai do jeito que vocês quiserem fazer, tá? Eu fiz tudo aleatório ali também. Porém, esse casaquinho que eu tô fazendo vai ser todo lilás. Eu tô fazendo aqui pra vocês verem como que é a troca de cor. Depois, eu vou tirar essa daqui e eu vou fazer todo lilás, tá? Quando eu voltar com vocês, eu vou ter terminado essa parte aqui, mas tudo em lilás, tá? Vocês não estranhem, que eu tô fazendo aqui só pra mostrar pra vocês, ó, tá? Ó, quando a gente chega nessa parte onde tem os três, ó, tem três pontos altos aqui, né? Então, nós vamos fazer do mesmo jeito, dois pontos altos aqui e dois aqui. Dois desse lado. E dois desse lado aqui. Tá? Ó, agora aqui, ó, é nesse primeiro do relevo aqui, ó, que aqui já vai ser o meinho, né? Onde tá preso aqui. Então, nesse primeiro, faça também dois pontos altos, tá, ó? Aqui, ó. Dois pontos altos. Assim. Aqui, ó, desse ladinho, onde tá preso aqui, nesse onde tá preso, faz aqui também, dois pontos altos aqui. Bem onde tá encaixadinho, vou fazer a laçada, né? Bem onde tá encaixadinho o marcador, tá, ó? Faz aqui. Dois pontos altos. Agora, vem aqui, ó, pra esse outro lado, onde tá aqui o marcador, e vai fazer dois pontos altos aqui, que é a parte das costas aqui, tá, ó? Então, vamos, ó. Dá a laçadinha, vem aqui aonde tá o marcador, ó. E faça... Dois pontos altos. No próximo aqui, ó, que é aonde a gente tem o outro relevinho aqui, né? Que esse daqui que nós fizemos é o do meio. Nesse aqui também, ó. Dois pontos altos aqui. E vamos seguir essa parte das costas normalmente, ó. Aqui é aonde tá os três, nós vamos fazer dois de um lado. E dois desse ladinho. Desta forma. E vamos fazer aqui a parte das costas tudo do jeito que a gente já fez, ó. Sempre dois pontos altos aqui em cima... Desses pontos altos embaixo, aqui, ó. Tá bom, pessoal? Pode tirar o marcador, já tá tudo certinho aqui na parte da cava, que você já prendeu, ó, né? Então, você já deixou presinho, já tá bonitinho aqui, ó. Tá bom? E segue fazendo aqui a parte das costas até nós chegarmos aqui novamente onde tá o marcador, tá? Vou fazer essa parte inteirinha até chegar aqui no marcador com vocês, tá? Olha, fiz então, ó, a parte das costas inteirinha, tá? Tudo com os dois pontos altos. Fiz aqui aonde a gente tinha os três, né, ó. Tá? Um do ladinho do outro. E já fiz o primeiro aqui aonde tá o nosso relevo, né, ó. Aí, agora, aonde tá o marcador... Vocês vêm e faz aqui também aonde tá o marcador, ó. Vem aqui dentro e coloca também dois pontos altos. Agora, vem aqui do outro ladinho aonde tá o marcador aqui, né, ó. Vem aqui e faça também dois pontos altos. Nesse do lado aqui, ó, onde é o nosso relevo aqui também, né, do ladinho, faça aqui também dois pontos altos. Desta forma. E vamos seguir aqui normalmente, ó, fazendo dois pontos altos. Esse daqui é aonde tem os três pontos altos, que são dois de um lado e dois aqui desse lado. Agora, aqui também. E as próximas carreiras, pessoal, vai ser tudo assim. Que agora vai ficar muito mais fácil, né, ó. Vai ser tudo dois pontos altos em cima desses daqui. E a gente vai fazendo até atingir a altura desejada, tá? Eu vou mostrar pra vocês até a altura que eu fiz no meu outro casaquinho. Pra vocês estarem fazendo também. Ou se vocês quiserem, que fica um pouquinho mais compridinho. Vai do gosto de vocês, tá? Até nessa parte, aonde tem os nossos relevos. Se vocês quiserem fazer mais aqui também, pode também que quantos vocês forem aumentando, fazendo mais, o casaquinho vai ficando maior, né? Então, aí vai do gosto de vocês. Vocês vão medindo, né? Pra ver o tamanho que vocês querem. Ó, já tô chegando aqui no final, ó. E nós vamos... Dar a volta e vamos fazer tudo a mesma coisa. Vai ser tudo carreira de repetição agora, tá? Então, lembrando, eu tô fazendo com essa cor pra vocês terem uma ideia... Que quando vocês quiserem fazer com outra cor, vocês vão fazer. Vamos imaginar que agora vocês... Ah, eu vou voltar com a outra cor que eu tava fazendo. Vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vocês vão pegar a outra cor, vão amarrar aqui, igual eu mostrei pra vocês aqui no início. Amarra aqui, traz no pezinho bem juntinho, sobe as três correntinhas e faça normalmente. É dessa forma, tá? Que vocês vão tá trocando a cor. Embora aqui, o meu aqui vai ser tudo lilás. Eu só tô fazendo assim pra vocês terem uma ideia como que é, tá? Aí, aqui então, ó. Subiu as três correntinhas. Virou o trabalho, né, ó. E aí, vocês vão começar, gente. Fazer tudo do mesmo jeito, ó. Sempre dois pontos altos aqui, ó. Já tem dois aqui. E vamos seguir fazendo, ó. E até a hora que a gente chega ali na cava, onde nós emendamos, já tá certinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tudo, 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 dois pontos altos, tá vendo? Ó. Tudo, tudo, vocês vão fazer assim. E a gente vai fazendo, pessoal, até atingir o tamanho que vocês desejam. Vou medir aqui pra vocês, ó. Ó. Da parte, deixa eu só subir aqui a câmera um pouquinho. Pra vocês terem uma ideia. Acho que tá bom aqui. Dessa parte da cava, ó. Até aqui embaixo, ó. Tá dando 18 centímetros, tá vendo, ó? 18 centímetros. Eu não vou falar a quantidade. Posso até falar de carreira, porque às vezes muda de ponto pra ponto, né? Às vezes o seu ponto é mais apertadinho. Porém, a minha ficou com uma, duas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Ó, 18 carreirinha também. Então, ó. 18 centímetros dessa pontinha aqui, ó. Até aqui embaixo, 18 centímetros, tá? Então, nós vamos fazer 18 centímetros dessa parte aqui, tá? Que é o que a gente tá fazendo. As costinhas, a mesma coisa, né, ó. Tá? Então, se for pegar aqui das costinhas daqui, ó. Ó. 18 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, ó. É tudo dois pontos altos, ó. Tudo, tudo nós vamos fazer, tá? Sempre assim. Não vai ter mais nenhum diferente. Vai ser sempre desta maneira, tá? E depois eu volto com vocês. Façam até atingir os 18 centímetros. Ou se vocês quiserem um pouquinho maior, vai do gosto de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer até atingir essa altura de 18 centímetros. Eu volto com vocês, tá? Porque aqui já não tenho mais o que mostrar pra vocês. Porque agora é tudo repetição mesmo, né, ó. Vai ser tudo dois pontos altos, tudo aqui dentro. Tá bom, meus anjos? E aí, eu volto pra gente depois fazer a parte aqui, né? Pra gente colocar os nossos botõezinhos e finalizar com a manguinha. Que a gente já tá aqui nessa pontinha, né, ó. A gente tá aqui, aí depois a gente vai fazer a manguinha e o nosso casaquinho vai tá prontíssimo. Tá bom, meus amores? Eu vou, então, fazer o meu. Vou tirar essa parte aqui cor de rosa, que foi mais de demonstração pra vocês. Porque eu vou fazer ele inteirinho lilás. E daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, pessoal, voltei, então, ó. Fiz toda a parte aqui, ó, do corpinho. Tá? E aí, ela ficou mesmo com 18 carreirinhas, tá? Eu fiz 18 carreiras dos nossos dois pontos altos, né, ó. E eu vou medir pra vocês e ficou com 18 também, tá, gente? 18 centímetros, ó. Marcando desde aqui do início, né, onde a gente tava aqui, ó, pertinho da cavinha. Né, onde terminou o último relevo. Aí, vem até aqui embaixo, ó. E tá dando também 18 centímetros, tá? Então, aí, vocês façam a quantidade que vocês querem. Já coloquei aqui os três botõezinhos. Fiz aqui o acabamento tudo de ponto baixo, tá, ó. Fiz três carreirinhas de vai e volta, tá? E aqui embaixo, gente, ó, depois que eu fiz as minhas 18 carreirinhas... Eu fiz aqui duas carreirinhas, ó, de ponto baixo. Só pra ficar aqui essa bordinha, tá, ó. Pra ela ficar, assim, mais firmezinha do que ficar muito molinha, tá? E aí, já fiz aqui essa parte onde tá o botão, né? Essa borda. E nós vamos fazer junto aqui, que é da mesma forma desse daqui. Porém, só vamos colocar a casinha pra tá colocando os nossos botõezinhos. E depois, nós vamos fazer a outra manguinha. Porque eu já fiz ela aqui, ó. Pra vocês verem como que vai ficar, ó, tá? Então, vai ficar assim. Não, Frajola! Meu gato! Vai pra lá! Vai pra lá! Meu gatinho! E aí, aqui, ó, fiz o punhozinho já, ó, tá? E aí, ficou assim. E agora, nós vamos tá fazendo, então, essa parte daqui, tá? Do acabamento. E depois, nós vamos fazer as casinhas. E por último, a gente já vai encerrar fazendo a nossa manguinha. Tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Chegando aqui no final, ó. Depois que vocês fizeram a carreirinha de ponto baixo, vai e volta. Aí, chegando aqui, aí vocês param aqui, né, ó. E agora, nós vamos começar a subir, tá? Aqui, ó, foi a mesma coisa. A hora que eu terminei aqui também, ó. Aí, depois eu cortei a linha e fiz. Aí, subi com ponto baixo, desci com ponto baixo, subi de novo, coloquei os meus botõezinhos. Eu coloco os botões assim, gente, ó. Aqui é onde iniciou essa parte do corpinho, eu coloco um, né, pra mim centralizar, ó. Nessa última carreirinha, tá? Coloco um, depois coloco um aqui em cima e depois eu venho um no meinho, tá? Pra dar mais ou menos o espaço que eu gosto. E agora, a gente faz, então, ó, o nosso acabamento, que vai ser assim, ó. A gente vem aqui, vai ser tudo ponto baixo, tá, ó? E vamos fazer pontos baixos. O ponto baixo de vocês, vocês vão tá regulando aí, tá, gente? Que às vezes o de vocês é mais apertadinho, ó. Então, tem casinhas que eu coloco dois. Nesse próximo aqui, ó, eu coloco um só, né? Vou colocar mais um, porque esse daqui é largo. Então, vocês vão tá regulando, ó, né? Você coloca um, coloca dois. Nesse eu vou colocar dois também, que vai ter alguns aqui na frente, ó. Esse daqui, eu vou colocar um só, ó. Agora aqui, eu vou colocar dois pontos baixos aqui também, ó. E aí, vocês vão vendo, ele não pode ficar muito esticado e nem também muito franzido. Vocês colocam uns muito pertinho do outro, né? Tipo, colocar aqui agora, ai, eu vou colocar três aqui, ó. Pra quatro, não. Tá? Então, é só vão regulando pra ver se tá certinho, ó. Se tá reto, tá ficando retinho, não tá ficando repuxado, tá bom? Então, vocês vão regulando aí conforme o pontinho de vocês. Ó. Tem hora que eu coloco dois, ó. Vai ter hora que eu ponho um só. Ó, nesse aqui também eu vou pôr um só, tá, ó. Agora, eu ponho um. E aí, a gente vai... Seguindo aqui, até... Você vê que ficou retinho, que não ficou tão franzido e muito menos repuxado, né? Que fica feio, ó. Olha, pra você ver como já vai ficando retinho, né? Ó, não tá forçando nem nada, ó. Tá? Não, eu não tenho como chegar e falar pra vocês, ai, coloquem tantos pontos. Não dá. É, conforme o pontinho de vocês, tá? Conforme vocês fizeram e agora vocês fazem o pontinho mais apertadinho ou não. Tá? Então, vão regulando aí mais ou menos. Aí, sempre eu vou olhando, ó. Eu sempre dou uma olhadinha. Ó, vou colocar um só. Aqui também um só. Agora, nesse eu venho e ponho dois aqui. Nesse eu vou pôr um só. Não pode ficar buracão também, né, ó. Tem que ficar bem niveladinho, né, ó. Depois, nós vamos descer tudo de ponto alto, né? A gente já vai ter essa base aqui que a gente fez. E quando a gente subir, a gente já vai marcar a distância das casinhas. Aqui no final, aqui em cima, eu ponho o outro também pra ficar retinho. Agora, a gente vira o trabalho. E vamos, ó. Bem no pezinho aqui, faz um ponto baixo. E agora, a gente consegue descer tudo nesses que a gente já fez, ó. Tá vendo como ficou bem retinho, ó? Tá? Então, vamos descendo agora aqui, ó, normalmente, tá? Vou fazer o meu aqui, tá? Ó, desse jeitinho que eu tô fazendo. E eu volto com vocês na parte de baixo. Cheguei aqui no final, então, ó. Desci toda a carreirinha, né, de ponto baixo. Agora, nós vamos subir. Pra gente subir, vamos fazer antes aqui, ó, a marcação das casinhas, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o marcador e vocês vão ver aqui, ó, a direção. Deixa bem juntinho aqui, ó, a pontinha dessa aqui, ó, da golinha, tá? Deixa bem juntinho. Aí, você alinha aqui direitinho, ó, pra ver aonde que vai ser cada um. Então, aqui você vai basear, ó, o botãozinho tá aqui. A casinha, nós vamos fazer aqui nesse meio, tá? Então, aqui vai ser a casinha de um. Aqui vai ser a casinha do outro. E o próximo aqui. Fazendo dessa forma, a hora que a gente estiver subindo, agora que a gente vai subir os pontos baixos aqui, quando chegar aqui, a gente já vai começar a fazer a nossa casinha, tá? Que vai ser duas correntinhas, a gente vai pular dois pontinhos de base e vamos deixar a nossa casinha prontinha. Tá bom, meus amores? Vou subir normalmente aqui, ó. Com os pontos baixos. Ó, eu já fiz uma correntinha aqui. Essa aqui é a linha que eu vou ter que esconder depois. Ó, terminei aqui, eu fiz uma correntinha. Aí, vem aqui no mesmo pezinho aqui, ó. E faz um ponto baixo. Deixa eu só tirar aqui essa linha. Rui. E aí, vai ser só ponto baixo, ó. Aí, você vem aqui, faz um ponto baixo. E aí, vai fazendo. Tudo de ponto baixo, tá? Tem uma linha aqui. Ó, tá? Então, vamos subindo assim, ó. Tudo de ponto baixo. Até chegar ali aonde tá o marcador, tá? Eu volto com vocês quando chegar ali no marcador. Olha, eu fiz aqui essa carreirinha inteira, ó. Até aqui assim, né? De pontinho baixo. Chegando aqui no nosso primeiro marcador, ó. Aí, aqui, ó. A gente tá com o marcador aqui do lado. Nesse pontinho aqui, a gente faz duas correntinhas. Que vai ser a distância da nossa casinha, tá? Pula, então, esse onde tá o marcador. Vem no próximo, ó. E continua fazendo os pontos baixos, tá? Ponto baixo. Até chegar no outro marcador. E vamos fazer a mesma coisa. Duas correntinhas, né? Pra dar a distância da casinha. Do botãozinho. Ó, nesse daqui, a gente vem e faz as duas correntinhas, ó. Pula o marcadorzinho, ó. Vem no próximo aqui. E faz novamente, ó. Vai continuando fazendo os pontinhos baixos. E essa distância de duas correntinhas, gente, dá certinho pro tamanho de botão que eu coloquei, tá? Então, eu acho que qualquer botãozinho pequeno, infantil, assim, essa quantidade de duas correntinhas é suficiente, tá? Cheguei aqui novamente, ó. Duas correntinhas. Pula o marcadorzinho. Vem aqui no próximo. E vamos fazer esses pontos baixos. E depois, agora, a próxima carreira, nós vamos descer tudo de ponto baixo. Assim, olha. Agora, eu vou tirar o marcador, vou só fazer uma correntinha aqui, pra gente começar a descer. Ó. Vamos tirar o marcador. Nessa parte aqui, ó, onde a gente tirou o marcador, a gente vai colocar aqui, ó. Nem vou tirar nos outros, pra gente não confundir, tá? Então, aqui, a gente vai colocar dois pontos baixos ali dentro. Então, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo. Chegou na casinha, aqui dentro, ó, a gente coloca dois aqui dentro, ó. Um. E dois, tá? Vem e continua descendo com ponto baixo, ó. Já estamos quase chegando aqui no marcadorzinho. Ó. Chegando no marcador, vou tirar ele aqui. E aqui dentro, então, a gente coloca dois pontos baixos aqui dentro, tá? Vamos descendo. Chegando aqui no marcador, vamos tirá-lo. Aqui está, ó. Aí, a gente faz novamente. Dois pontos baixos aqui dentro. E vamos descendo normalmente, tá? Ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que essa distância dá certinho, quer ver? Aqui está a primeira casinha, né, ó. A segunda casinha. E essa terceira aqui. Aqui. Ó. Tá, gente? Eu vou continuar descendo agora aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Vem até aqui embaixo, vou arrematar o meu fio. Na hora que chegar aqui embaixo, vou arrematar. Pra gente começar a fazer a nossa manguinha. Se vocês quiserem... Deixa eu ver como que ficou aqui. Se vocês quiserem, aqui vocês podem fazer mais uma carreirinha de ponto baixo, tá bom? Se vocês quiserem, pode fazer mais uma, que fica bonitinho também, tá? Eu vou deixar a minha assim. Mas, se vocês quiserem, podem fazer também. Sobe, chegou aqui embaixo, sobe novamente. Tudo, tudo com pontinho baixo, tá? Ó. Aí, ela vai ficar assim, ó. Só com essa carreira. Mas, se vocês quiserem fazer mais uma carreirinha aqui... Aí, vocês podem fazer também, tá? Olha, gente. Eu fiz, então, aqui a minha carreirinha inteira, né? Até descer aqui com os pontos baixos. E aí, eu quis subir novamente, olha. Eu fiz mais uma carreirinha. E, ó, eu acho que ficou bem melhor, né? Ficou mais retinho. Então, eu fiz mais uma carreirinha, tá? De ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a nossa manguinha, então. Pra finalizar o nosso casaquinho, tá? Ó, então, ó. Vocês vão vir aqui nessa parte, onde tem esses três pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui na parte da frente, ó. E nós temos aqui também na parte de trás. Cadê eles? Aqui, ó. Um, dois, três, tá? Então, nós vamos começar a fazer aqui. Essa parte aqui, ó, ele vai ficar assim. E aqui vai ficar aberto, tá? Não estranhem. Porque, ó, aqui também ficou aberto. Depois, eu vou tá mostrando pra vocês como que a gente vai fechar. Porque isso daqui a gente só vem aqui com a agulha de tapeceiro. E a gente faz aqui uma costurinha e fecha ele e fica invisível. Não dá nem pra reparar, tá? Então, ó. Vamos aqui, ó. A gente vem nessa parte aqui. Pega a nossa lãzinha. Aí, eu gosto de amarrar, né? Ó. Se vocês gostam de colocar na agulha, dá certo também. E vamos subir aqui três correntinhas, tá? Que já vai equivaler o nosso primeiro ponto alto. Então, ó. Você vem aqui, duas, três correntinhas. Volta no mesmo lugar. E aí, aqui, coloca, ó. Mais um ponto alto. Vem nesse do lado. Coloca também dois pontos altos. E essa carreira vai ser sempre assim, gente, ó. Onde a gente tem dois pontos altos aqui, a gente vai fazer aqui dentro também, ó. Ó. Sem correntinha de separação, nada. Somente os dois pontos altos. Vai ficando assim, ó. Tá, ó. Muito gostoso de fazer esse casaquinho, gente. Rapidinho. Um novelinho que vocês compram de cem grama, dá, viu, ó. A minha tá quase acabando, olha aqui, ó. Tá? Foi um novelinho de cem. Então, aqui, ó. Dá até pra fazer ainda uma meinha. Um sapatinho. Um parzinho de luvinha, tá? Então, não gasta muito. Ó, sempre dois pontos altos, igual a gente fez na parte do corpinho inteiro. Já estamos quase chegando aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Como que vai ser. Ó. Ó. Aqui estão, ó. Os três. Então, vamos fazer dois aqui. E dois aqui do lado. Pronto. Agora, a gente tá aqui, né, ó. Pra começar aqui, aonde nós iniciamos. Aí, a gente vem aqui, ó. Pra já fechar. Então, você vem nesse primeiro que você fez aqui, ó. O parzinho aqui, né. Vem aqui dentro dele. Prende com ponto baixíssimo. Ó. Tá? Prendeu com ponto baixíssimo. Aí, agora, sobe as três correntinhas. E faço ponto alto aqui dentro. Ó. Aí, vem nos próximos e continuam fazendo dois pontos altos dentro de cada um. Ó. Quando a gente for encerrar a carreirinha, é só prender com ponto baixíssimo, igual nós prendemos aqui, né? Prendeu com ponto baixíssimo. E aí, depois, a gente vai começar a fazer a partezinha do punho, né, ó. Então, aqui, eu fiz um total de doze carreirinhas. Deu um tamanho de doze centímetros. Então, se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, pra mim, esse tamanho é ideal, tá? Então, deu doze centímetros aqui e depois a gente começa a fazer a partezinha do punho, tá? Então, façam aí a de vocês também doze centímetros. Às vezes, a minha deu doze carreiras, mas a de vocês pode ser que as carreiras ainda é curtinha, né? Dependendo do ponto de vocês, aí ela fica meio que curtinha, a manguinha. Aí, vocês podem fazer ela maiorzinha, tá? Não tem problema. Olha, quando vocês chegam aqui no finalzinho, ó, mesma coisa, tá, ó. Chegou aqui, vem aqui no próximo, né, no meinho, da onde vocês iniciaram, ó. E prende com ponto baixíssimo, ó. Prendeu, aí ele ficou retinho, né? Porém, nós vamos subir três correntinhas, pra gente continuar até a altura que a gente quer, tá? De doze centímetros, ou tanto que vocês acharem melhor, dependendo do ponto de vocês, tá, ó. E a gente segue normalmente. Fazendo sempre esses dois pontos altos dentro dos dois pontos altos. Tá bom, meus amores? Eu vou fazer a minha aqui, tá? Até atingir na altura que eu quero. Vou virar ele pra cá, né? Ó, estamos aqui. Aí, eu vou fazer até a altura que eu quero. Que é os doze centímetros, tá? Vou fazer a mesma quantidade de carreirinhas que eu fiz aqui. E aí, eu volto pra gente tá fazendo a nossa partezinha do punho. E depois, a gente tá fechando aonde fica essa parte aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é super simplesinha fechar aqui. Tá bom, meus amores? Até daqui a pouquinho. Olha, fiz aqui, então, ó, a parte da manguinha, né? Vou medir aqui pra vocês, olha. Da partezinha que é aonde iniciamos, né, ó. Aqui é onde a gente prendeu. Vem até aqui, ó. Tá dando, então, ó, doze centímetros, tá? Ó, até aqui tá dando doze centímetros. Então, foi essa quantidade que eu fiz, que tá igualzinha da outra manguinha. Agora, nós vamos fazer o punho, gente. O punhozinho, ó, o que a gente fez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Que vai ser o ponto que a gente vai tá fazendo intercalando aqui, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês agora como que é. Então, a gente veio aqui, ó. Eu já subi aqui as minhas correntinhas, subi uma, duas, três correntinhas. Aí, nós vamos fazer o ponto relevo, que chama, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, onde a gente já subiu essas três correntinhas, já equivale ao nosso primeiro ponto relevo. Pegando ele pela frente, tá? Agora, nós vamos fazer um pegando pelo ladinho de trás. Que aí, vai ser essa, ó. Dá a laçadinha, vem com a agulha, ó, traz esse pontinho pra trás, ó. E faz o ponto alto. Tá? Agora, nós vamos fazer ele pegando pela frente, ó. Traz a agulha e traz esse pontinho aqui pra frente, tá? Então, ó. A gente traz ele pra frente e faz o ponto alto. No próximo, ó. Pra trás. E nós vamos intercalando assim, tá? Uma hora a gente faz ele pela frente, ó. Outra hora a gente faz ele pegando pro lado de trás. Pela frente. Outro ladinho de trás. Tá bom, meus amores? Essa carreira inteirinha vai ser assim, as próximas também, tudo assim, tá? Frajola. Ai, gente, esse meu gatinho, esse frajola, toda vez que eu tô filmando, ele percebe, ele pode estar dormindo. Aí, ele vê que eu comecei, aí ele vem aqui. Olha, fiz então essa carreirinha, tá, ó? Toda intercalando o nosso pontinho, ó. Tá? Aí, chegando aqui, ó, onde nós iniciamos com as três correntinhas. Aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cima desse terceiro, da terceira correntinha, né, ó. Você vem aqui na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo, ó. E já sobe as três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Esse já equivale, então, o nosso pontinho relevo, tá? Pegando pela frente. E aí, vamos continuar, ó, fazendo, pegando esse daqui pro lado de trás. Esse aqui pro lado da frente. E a gente vai fazendo desta forma, gente, por cinco voltinhas, tá? E aí, vai tá prontinho o punho. Então, a hora que vocês encerram uma carreira, encerrou uma carreira, vem aqui no início, né, ó. Prende com ponto baixíssimo, tá? E aí, continua fazendo, intercalando. E as próximas carreiras ficam até mais fáceis, porque aqui a gente consegue visualizar, né, ó. Esse daqui é pra frente, esse daqui é pra trás, tá? Então, acabei de fazer um pra trás. Então, fica até mais fácil. Tá bom, meus anjos? Vamos, então, fazer, ó, até chegar num total de cinco carreirinhas, né? Que é igual a essa daqui. E aí, a gente volta. Que aí, eu vou tá mostrando pra vocês como que a gente vai fechar aqui nessa partezinha dos dois lados, tá? Que é super facinho também. E o nosso casaquinho vai tá pronto, tá? E reparem que ele já vai ficando mais fechadinho, né, ó. Tá? Conforme a gente vai fazendo esse pontinho, ela já vai dando uma funiladinha, ó. Tá? Então, vamos lá. Olha, fiz aqui, então, ó. As cinco carreirinhas... Dos pontinhos em relevo, né, ó. Tá? Aí, ficou igualzinho a outra. E aí, tá prontinho a nossa manguinha, tá? Ó. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? É só fechar nessa parte onde ficou o buraquinho aqui. Que eu vou mostrar pra vocês como que faz. Super facinho também. E o nosso casaquinho vai tá pronto, tá? Então, ó. Vocês venham aqui. Vem do lado direito mesmo. Nem precisa ser do avesso, tá? Aí, você vem com a agulha de tapeceiro. Um pedacinho da lãzinha. E aí, você vem aqui, ó. Nesse meinho. Aqui, ó. Tá? Vem nesse meio e já dá aqui... Prende aqui a tua lãzinha, ó. Tá? Eu faço aqui um nozinho. Que depois, esse pedacinho aqui, eu vou amarrar lá por dentro e esconder. Tá? Então, deixei assim. Agora, você vem aqui, ó. Nesse aqui do lado, nós vamos pegar um do lado e um do outro. Vamos intercalando assim, tá? Então, ó. Deixa eu só pôr esse fiozinho pra dentro. E vamos começar, ó. Tá assim o buraquinho. Você vem aqui, ó. Nesse fiozinho aqui. Vem no meio dele, ó. Assim. E passa aqui o fio. Vem aqui do outro lado, ó. Também. No meinho dele. Ó. E passa o fio também. Tá? Nós vamos tá cruzando, ó. E eles vão, simplesmente, vão tá unindo, né? Eles vão ficar bem unidos. Bonitinhos. Ó. Faz um do lado, um do outro. Um do lado, um do outro. Daqui a pouco eu vou puxar tudo. Ó. Aqui do lado. Pode ser aqui próximo também, ó. Lugarzinho vocês veem aí, onde que vocês acham pra pegar melhor, tá? Ó. Aqui. E aqui. Ó. Tá? Ó. Tá vendo? Eu tô deixando largo. Agora, você pode vir puxando, ó. 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 Ó, como une. Viu, gente? Fica... Nossa, não dá nem pra perceber. E aqui, ó. Nesse último aqui, aonde a gente chega. Aqui. Aqui, ó. Pertinho da manguinha, ó. Aí, você faz também um aqui. Outro pra cá. E um último aqui, ó. Só pra finalizar. Ó. Reparem como fica bem fechadinho, tá? Ó. Ó. Bem fechadinho, tá vendo? Aí, você puxa o fio. Dá um nozinho aqui, ó. Leva o fiozinho lá pra dentro. Que nós vamos arrematar. Deixa eu só colocar ele pro lado de cá. Ó. Aí, eu passo mais aqui, uma vez, ó. Um nozinho. Vou cortar o pedacinho. E tá pronto, gente, tá? Vou fazer do mesmo jeitinho aqui, do outro lado. E o nosso casaquinho já finalizou. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E fica assim o nosso casaquinho. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto